Música Olá, boa tarde. Agora são 5 horas e 43 minutos. Está no ar mais uma edição do Giro. Confira os destaques desta segunda-feira, dia 7 de abril. Entre os meses de abril e junho deste ano, aproximadamente 6.500 novas vagas de emprego serão abertas em Minas Gerais. Por causa da Copa do Mundo, a capital vai contratar profissionais para atender os turistas que vão visitar a cidade. A maior demanda é para estabelecimentos de hotelaria, alimentação e transporte. Acontece de quinta a sábado desta semana, no Hospital Júlia Kubitschek, no Barreiro, a sexta campanha de doação de sangue do DA FACE da PUC Minas. Na quinta, dia 10, haverá um ônibus levando os voluntários da PUC Coração Eucarístico até o local gratuitamente. A previsão de saída é às 2 horas da tarde e o retorno está marcado para 5 horas. No dia 11 e 12, a saída acontecerá às 8h30 da manhã e o retorno ao meio-dia e meia. Se você quiser fazer parte da campanha e doar sangue, se inscreva no DA FACE, Prédio 4, e no DA BIO, Prédio 38. Depois de uma semana marcada por fortes chuvas em Belo Horizonte, a previsão é de tempo seco e as temperaturas estáveis para os próximos dias. A umidade ficará em torno de 30% na capital e não há expectativa de chuva. Essa edição do Giro fica por aqui. Continue ligado na nossa programação e entre em contato pelas redes sociais. Até a próxima. Tchau! Música